Elevaldo Barbosa, mas a situação das prefeituras no interior do estado, as prefeituras do Piauí, a situação, como você disse no começo do jornal, é de pré-falência, um termo forte. Caótica, situação ameaçadora, prefeituras correm o risco de fechar as portas. O alerta foi feito pelo presidente da Associação Piauí de Municípios, Gil Carlos, que promete até uma caravana dos prefeitos ao Palácio do Planalto, em Brasília, de Pires da Mão, pedindo socorro urgente. Vamos acompanhar com o Elevaldo Barbosa. Os números preocupam os prefeitos. Receitas em baixa e despesas crescendo. Em setembro, o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, a principal receita em praticamente todos os municípios piauenses, reduziu 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado e 37% comparado a agosto deste ano. O prefeito de Uruçuí, no sul do estado, e que não depende tanto do FPM, precisou ajustar as contas para garantir pagamento em dia dos servidores do município. Como o nosso município tem uma arrecadação um pouco diferenciada dos outros, porque nós temos um ICMS mais elevado, a gente vai fazer uma adequação para que nós mantenha o nosso índice de responsabilidade fiscal, obedecer direitinho à lei de responsabilidade fiscal. Mas nós já estamos programados para que não haja atraso de salário em nada. A situação financeira dos municípios piauenses é tão preocupante que até o presidente da PPM confirmou uma nova caravana à Brasília. Os gestores pretendem bater a porta do Palácio do Planalto em busca de um socorro emergencial para evitar o pior, o completo colapso nas finanças da maioria das prefeituras piauenses. Por mais responsabilidade, por mais critério, por mais otimizada que seja a aplicação dos recursos, mas nesse momento há um desequilíbrio. E a gente pede, inclusive, a compreensão da sociedade lá, de cada cidadão, de cada munícipe, para entenderem e compreenderem de que não é uma má gestão, não é a irresponsabilidade do gestor do prefeito municipal, porque realmente a situação é desfavorável para os municípios. Está aí, então, situação grave nos municípios piauenses, os prefeitos com essa dificuldade, Levaldo Barbosa, riscos iminentes, inclusive para os munícipes e para os servidores. E o risco do cumprimento, digamos assim, da principal despesa dos municípios, que é exatamente com os seus servidores, com relação aos salários. E sem falar em investimentos, em manutenção da máquina, no custeio da máquina e, sobretudo, em investimentos necessários em cada município.